E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo, voltamos com mais uma gameplay de Dead Island. Pra quem assistiu o último vídeo, a gente fez a quest da Loren, que tá naquela cabaninha ali. E ela pediu mais umas ervas, e como vocês podem ver, essa quest tá considerada no evento contínuo. Então a gente não vai se preocupar com ela agora, vamos ver essa parte aqui, por enquanto. Ok, vamos fazer esta quest. Tá bom, fisherman. A gente tem que dar a volta aqui, pra chegar na cabaninha ali por baixo, que tem as ferramentas que ele solicitou pra gente. Tem algumas cabanas que nem abrem a porta. Tem um Thug, se não me lembro, se não me engano, dentro dessa cabana. E mais alguns zumbis. Dá pra perceber só pelo barulho, né? Dá pra perceber só pelo barulho, né? E aí Ah, af, af, af! Ah! 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 e aproveitar aqui ó ela tem a vantagem a distância esse pelo menos né ok encontrei esse grandão nessa parte a melhor coisa é ficar aqui na escada é que ele não vai alcançar academia machetona mais um ID card, número 66 não vou pegar apesar que eu posso vender ok o que está aqui? deixa eu pegar essa aqui o que está? ia tentar ir por cima mas é bem mais fácil por aqui vamos subir essa super escada oh meu deus quase que a gente cai eu acho que você precisa de algumas suprimentos obrigado por toda a sua ajuda espero que isso possa ajudar é tranquilo né não tem muito segredo pessoal é isso aí vou parar esse vídeo por aqui continuamos no próximo gameplay pra quem estiver curtindo por favor deixe seu like se não for inscrito se inscrevam no canal para receberem as notificações clicando no sininho também ajuda muito se quiserem deixar um comentário fiquem a vontade e compartilhem com seus amigos muito obrigado valeu falou e até mais tchau tchau